Hoje cedo eu acordei, agradecendo mais do que pedindo adeus E ali diante do Senhor eu pude me curvar Eis que de repente eu me vi chorando Pensando sobre tudo aquilo que eu já passei Adoro isso, rapaz Dou tudo que passa e que hei de passar Foram tantas flechas, mas é o mês que veio Foram tantos prantos e eu segui cantando 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 a alegria de não ser mais um Perdido na vida, na fila da vala comum Pois tive no mundo uma mãe e um pai que graças a Deus me ensinaram Mostraram minha vida tal qual ela é Só foram felizes aqueles que aos outros já se respeitaram Tantos perigos já passei Campo minado atravessei Balas perdidas nunca me encontraram Graças a Deus Meu patrimônio está aqui É esse o dom que Deus me deu Maus tempos, ventos nunca me levaram Tantos perigos Tantos perigos Tantos perigos já passei Tantos perigos já passei Campo minado atravessei Balas perdidas nunca me encontraram Meu patrimônio está aqui Meu patrimônio está aqui É esse o dom que Deus me deu Maus tempos, ventos nunca me levaram Tantos perigos já passei Maus tempos, ventos nunca me levaram Maus tempos, ventos nunca me levaram Maus tempos, ventos nunca me levaram Hoje cedo eu acordei Tantos perigos já passei Valeu até o que você se perdeu Sentos perigos já passei